Eu acho que as provas materiais, quais são as provas materiais? A presença da presidente do lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, num rito que estamos seguindo rigorosamente conforme a lei. Todos os questionamentos feitos pela defesa dela perante o Supremo foram na hora respondidos adequadamente. Alguns aceitos, mas a maioria negado. Ora, num processo jurídico e político especialmente, porque esta é a casa constitucional, o juízo constitucional do processo de impeachment, não há o que discutir. E essa narrativa de golpe é uma tentativa, da mesma forma como dizer, o Cunha é o culpado. Ora, o Cunha daqui a pouco vai ser caçado o mandato. Que força tem esse ex-presidente da Câmara para determinar o destino de Dilma Rousseff, que aqui tem um grupo grande de senadores que a apoia e que ela destruiu e desmoronou a base dela, implodiu a base dela, por um péssimo relacionamento com os aliados. Porque o partido da presidente também não tem solidariedade com ela. A presidente Dilma Rousseff propôs, voltou a falar ontem aqui, num plebiscito, para convocar a população para se manifestar. E ela, se voltar, ao convocar um plebiscito, e isso é inviável do ponto de vista da Constituição, mas é uma promessa, assim como ela fez em 2014 para ganhar a reeleição, uma promessa vaga. E também, no meu modesto juízo, entender, ora, mas se a presidente se sente tão capaz de continuar o mandato e por isso luta para voltar ao poder, por que ela convoca um plebiscito, se ela não tem... Isso, para mim, é uma autodeclaração de incapacidade de enfrentar o desafio de concluir o mandato, que tem mais dois anos. Então, essa tese da narrativa do golpe, ela é frágil demais. Ademais, o Lula liderou perante o então... Veja só que coincidência. O então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, ninguém mais que Michel Temer, liderou uma campanha com um grupo pedindo o impeachment de Fernando Henrique Cardoso, que saiu de uma eleição limpa e aí foram mais de quatro pedidos de impeachment com o Fernando Henrique Cardoso, liderados por ele. Ou seja, naquela época não era golpe, agora é golpe. Então, o PT e a presidente Dilma, conforme a conveniência, muda. E eu penso que ela, que ontem, todo réu ou ré, diante de um juiz, de juízes nossos, os senadores, jamais, jamais vai dizer, eu sou culpada, eu cometi. Nenhum réu fará prova contra si próprio. Isso é uma coisa tão clara. Então, imaginar que ontem ela disse, não, eu cometi o crime de responsabilidade fiscal, eu vi a lei orçamentária, todas essas coisas, jamais ela diria. Mas essa tese do golpe, ela está cada dia mais fragilizada.